Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2021, viu? Caderno azul, primeira aplicação, né? E agora a gente vai para a questão 39, né? A questão 39 é bem interessante, ela descreve o texto, né, de um sonho de um sambista, falso moralista, né? Então vamos lá, vamos ler a questão, vamos saber do que que se trata, olha só. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista, arte moderna para você não vale nada e até vedete você diz não ser artista. Você julga um tanto bom e até perfeito, por qualquer coisa deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Então, você é visto toda sexta no Joá e não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana você deixa a companheira e no bar com os amigos bebe a noite inteira. Segunda-feira chega na repartição, pede dispensa para ir ao alcoolista e vai curar sua ressaca simplesmente você não passa de um falso moralista. Interessante, né? Aí, a questão ela descreve o seguinte, olha só. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais no uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas o quê? Então, olha só. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Ó, ele quer saber aí marcas informais, né? Então, seria falação e para os bailes, né? A gente vê aqui claramente um registro das marcas informais, né? A questão da palavra falação, da expressão falação e da expressão para os bailes. Tá certo? Então, por esse motivo aqui que vai ser a letra A, belezinha? Então, tá, né? Vamos agora para a questão 40. A questão 40, ela descreve o seguinte, ó, o comando. Ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção do quê? Então, olha só. Vamos ler o texto, né? O Sofredor de V. Introdução à Alda. Dizem que ninguém mais a ama, dizem que foi uma boa pessoa, sua filha de 12 anos, não a visita nunca e talvez raramente se lembre dela. Puseram-a numa cidade triste de uniformes azuis e jalecos brancos, de onde não pôde mais sair. Lá todos gritam irritados. Mal se aproxima ou lhe batem, como se faz com sacos de areia para treinar os músculos. Sei que para todos ela já não é, e ninguém lhe daria uma maçã cheirosa, bem vermelha, mas não é verdade que alguém não a possa mais amar. Eu a amo. Amo-a quando a vejo para trás das grades de um palácio, onde se refugiou princesa, chegada pelos caminhos da dor. Quando fora do reino, sente o mundo de mil lanças e selvagem, prepara-se, posta no olhar. Amo-a quando criança, brinca na areia sem medo, uns pés descalços, uma mulher sem intenções, cercada de mundo, às vezes sofrendo ainda. Que lindo, né? O Sofredor de V, Belo Horizonte, olha que legal. Então, ele quer saber, né? A questão ela quer saber, ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção pelo quê? Olha só, A, irônica, quanto aos efeitos do abandono familiar, B, resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor, C, alimentada pela imersão lírica no espaço da segregação, D, inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana, D, demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Olha só, porque vai se tratar aí... Aqui tá C, tá bom? C. Vai se tratar aí de uma percepção, né, alimentada pela imersão lírica no espaço da segregação. Por quê, gente? A gente vê, né, aqui no caso, uma imersão lírica, ele conta de algo tão profundo, né? A gente pode analisar aqui que é muito profundo o que ele descreve, né? Sobre a personagem, introdução à Alda. Aqui a gente entende, entende não, a própria questão que ele descreve pra gente que se trata de uma paciente, né? Uma mulher internada em um hospital psiquiátrico. Então o olhar dele, né, nessa questão lírica, em relação a uma paciente, né? Da vida sofrida que ela teve, né? Olha só, é algo muito profundo, né? Olha só, puseram numa cidade triste de uniformes azuis. E a segregação, né? Olha só, principalmente nessa parte, ó. E não pode mais sair, gritaram irritados. Ou mal se aproxima, ou lhe batem. Como se fossem sacos de areia para terminar os músculos. Olha que pesado, né? A gente vê claramente o olhar dele lírico em relação a uma paciente, né? Uma personagem que seria uma paciente internada em um hospital psiquiátrico. Ele conta a vida dela, né? A amo. É que, no caso, né? O que ela passou, né? Sobre a família, né? Puseram numa cidade triste. Cadê? Quando brinca como criança, né? Às vezes sofrendo ainda. Ou seja, aqui no caso ele conta a história de uma personagem que foi internada no hospital psiquiátrico. E que ela sofre, né? Devido a que as questões da internação bateram. Enfim. Que é muito a questão do espaço de segregação. Como assim espaço de segregação, né? Alimentada pela imersão lírica. Porque ele tem um olhar aprofundado sobre a vida da personagem que é uma paciente, né? Que está internada. E a questão de segregação. Porque ela está num espaço aqui de segregação, né? De segregação mesmo, de exclusão, né? Da família, enfim. Até mesmo dos profissionais, né? Que bateram, enfim. De sofrimento, né? Por questão da doença, né? Por ela estar internada nesse hospital. Então, é uma visão muito profunda, né? De sofrimento da vida. Ele vai a fundo sobre a vida dela, né? Da personagem que é uma paciente. Que está internada em um hospital. Nada a ver com a ironia, tá, gente? Métodos terapêuticos também não. Universo conhecido. Pouco conhecido também não. Lucidez não, tá? É alimentada pela imersão lírica. Por quê? Lírica porque tem todo um contexto profundo, né? Ele conta a história dela de maneira profunda, né? O que ela está passando, o que ela está sentindo, né? E o que acontece com ela, sobre o passado dela, né? Chegando pelos caminhos da dor, enfim. Ele está aqui de maneira profunda detalhando a vida, né? O passado, o que acontece sobre a personagem, né? Que seria uma paciente, tá? Então, por isso que é uma questão alimentada pela imersão lírica. E um espaço de segregação, claro, né? Que no caso, o hospital, né? Enfim, a questão do contexto, do local onde ela está inserida, né? Que ela sofre aqui. Abandono, enfim. Várias coisas que muitos pacientes psiquiátricos, né? Sofrem, né? Até mesmo, infelizmente, alguns sofrem o abandono da própria família, né? Então, é uma questão muito complicada, né? Uma questão difícil, né? Se a gente for analisar, né? De sofrimento, enfim. Muitos pacientes, infelizmente, ainda sofrem. Inclusive, isso foi até tema de redação, né? Do próprio Enem, né? A questão da saúde mental, né? Enfim, mas muito interessante o texto, né? Agora, vamos para... Por esse motivo, tá, gente? Que vai ser a letra C, viu? Da questão lírica e do espaço de segregação. Tem a ver com o que o autor está detalhando o personagem, né? Na questão lírica e do local onde ela está inserida, né? O espaço onde ela está inserida, que seria o hospital, tá bom? Hospital psiquiátrico, aliás. Beleza. Agora, vamos para a questão 41. A questão 41 descreve para a gente o seguinte, ó. Pavão vermelho. Ora, alegria este meu pavão vermelho. Está morando em um quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho. Quando é estridente em meu quintal a aurora. Clarim de lacre este pavão vermelho. Sobrepuja os pavões que são lá fora. É uma festa de púrpura. E o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. É o próprio doge a se mirar no espelho. A cor vermelha chega a ser sonora. Neste pavão pomposo e de chá velho, pavões lilases possuem a outrora. Depois que eu amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. Beleza. Aí, o comando da questão, né? Que seria esse daqui, ó. Na construção do soneto, as cores representam um recurso poético que configura uma imagem com a qual o eu lírico que... A. Revela a intenção de isolar em seu espaço. B. Simboliza a beleza e o esplêndor da natureza. C. Experimenta a fusão de percepções sensoriais. D. Metaforiza a conquista de sua plena realização. Ou é? Expresse uma visão de mundo místico espiritualizada. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Líder D, ok? Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Metaforiza a conquista de sua plena realização, né? Por quê? Olha, pavão vermelho. Eu vou ter que colocar na canetinha vermelha aqui pra ficar mais real, né? Pavão vermelho, gente. Por quê? Aqui, no caso, ele tá querendo dizer aqui, ó. A alegria deste pavão vermelho. Está morando no meu quintal. Enfim, várias coisas, né? Sobre o pavão vermelho, é uma festa. Tá muito feliz, né? A cor vermelha. Tá feliz com a cor vermelha. Tá feliz com o pavão vermelho. Enfim, depois que eu amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. Então, aqui ele tá tão feliz de ter um pavão vermelho, de amar um pavão vermelho, que ele não tá nem aí pros outros. Enfim, ele tá amando, né? É aquela coisa como quando a pessoa tá apaixonada, né? Ela tá amando. Ela não quer saber das outras pessoas. Ela só tem olhos pra aquela. Então, aqui, ele tá apaixonado pelo pavão vermelho. Enfim, né? Então, ele quer saber aqui, ó, na construção do soneto, as cores, né? Aqui, no caso, o vermelho, né? Representa um recurso poético que vai configurar a imagem com a qual o eu lírico, o quê? Metaforiza a conquista de sua plena realização, tá? Ele tá realizado. Ele tá realizado aqui, né? Por quê? Porque ele tem um pavão vermelho dele. Então, ele tá apaixonado pela coisa, né? Vamos fazer a comparação. Quando a pessoa tá apaixonada pela outra, ela não quer saber das outras. Ela só quer saber daquela, que ela tá apaixonada. Então, plena realização, né? Ele tá feliz com o pavão vermelho. Outros pavões foram se embora, enfim. Né? Então, não é. Revela a intenção de isolar? Não. Beleza esplendor da natureza? Não é somente da natureza, né? Ele tá misturando as cores com a natureza. Então, várias coisas, né? E ele tá direcionando ao pavão, então, né? Visão de mundo mística, não, tá? E sim, conquista, né? Depois que eu amei. Então, olha só. Conquista. Ele tem algo, né? Ele conquistou. Ele conseguiu algo, né? Conquista de sua plena realização. Por quê? Porque ele fala que os outros não interessam. Ele tá realizado, enfim, né? Então, por esse motivo, o que é a letra D, tá bom? Então, tá. Vamos lá. Vamos pra 42. 42. Deixa eu ver aqui. Já tá acabando. Esse tema de redação foi muito interessante, né? Vamos lá. Garota com a bola, olho sobre a tela. Interessante, né? A gente tem uma imagem. Na questão 42, olha só. Temos uma imagem de uma mulher segurando uma bola, né? Com os trajes. E ela descreve pra gente o seguinte. Olha só. A obra da década de 1960 pertence a um movimento artístico pop art. Explora a beleza e a sensualidade do corpo feminino em uma situação de divertimento. Historicamente, a sociedade inventou e continua reinventando o corpo como um objeto de intervenções sociais. Buscando atender os valores e costumes de cada época. Na reprodução destes preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pelo quê? A. Realização de exercícios físicos, sistemáticos e excessivos. B. Utilização de medicamentos e produtos estéticos. C. Educação de gestos, da vontade e do comportamento. D. Construção de espaços para a vivência de práticas corporais. Ou é promoção de novas experiências de movimento humano no lazer. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Ok? Galerinha, pode pausar o vídeo. Tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Tá bom? Vai se tratar aí de educação de gestos da vontade e do comportamento. A gente tem aí a figura de uma imagem de uma mulher com a bola, com uma roupa de banho, né? Que tá destacando sobre o movimento artístico pop art, né? Que vai explorar a beleza e a sensualidade do corpo feminino, né? E situação de divertimento, enfim. E que a sociedade vai inventar e vai continuar inventando o corpo como objeto de intervenções sociais. Aí, ele quer saber, buscando atender os valores... Então, olha só. Corpo como objeto de intervenções sociais. Olha só. Aí, ela quer saber, na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pelo quê? Olha, realização de exercícios físicos e sistemáticos. Não porque isso é muito relativo, tá? Não é o que tem a ver, né? Medicamentos também não. Isso é pauta também pra muitas discussões, né? Mas não é esse o objetivo da questão. Ela quer saber por que, ó... Na reprodução desses preceitos, a erotização do corpo feminino tem sido constituída pelo quê? Né? Ó... Construção de espaços. Será que tem sido motivo de construção de espaços? Nem sempre, né? A gente tem muito a questão do machismo, da censura. Então, não é somente a construção de espaços. Você poderia pensar nisso, na questão dos movimentos feministas, né? Mas, infelizmente, a mulher ainda não conquistou todos os espaços, se você for analisar, né? Se nós vamos analisar, não conquistou, né? Promoção de novas experiências. Não, nada a ver, lazer. Por que que a educação, né? Educação do gesto, da vontade e do comportamento. Infelizmente, a gente ainda tem, a gente vê muitos estereótipos, né? Muitos padrões machistas, né? Então, aqui no caso, ó... Uma simples imagem, né? Aqui no caso foi no período aqui de 1961. Uma simples imagem... O corpo da mulher ainda é motivo para comentários machistas, né? Infelizmente, a gente vê. Então, tem muita questão do gesto, da vontade e do comportamento. Como assim? Ah, é muito... A gente vê muitos comentários dizendo Ah, a mulher não pode usar isso. Não pode sair com tal roupa. Não pode vestir tal roupa. Enfim, como se o corpo dela, né? Fosse um objeto de motivo para opiniões alheias. E como se isso fosse, como eu posso dizer... Delimitar, não, é... Como se isso fosse resumir, né? A vida dela ou o que ela deve fazer ou não, né? Então, a questão do comportamento, né? Essa questão desse olhar, dessas visões machistas, enfim... Ainda, infelizmente, persiste na sociedade, né? O comportamento, o fato de ela utilizar uma roupa ou não, né? Ó, a educação do gesto, da vontade e do comportamento. Ou seja, né? Infelizmente, o corpo da mulher ainda é motivo para críticas, para comentários, né? A gente vê muito disso. Ah, é questão mesmo, né? A gente vê muito disso que, infelizmente, ainda tem, né? Da cultura do estupro, né? E fala, ah, ela é merecendo ser estuprada por conta da roupa, por conta disso. Gente, são comentários extremamente ridículos e machistas. Então, infelizmente, a gente ainda vê uma sociedade com uma visão muito machista, enfim... Com olhares extremamente preconceituosos, né? Como se fosse culpa da mulher dela sofrer alguma violência ou não. Então, assim, a questão, né, das roupas. Então, algo que, sabe, é extremamente repudiante ainda na sociedade atual. E a gente ainda tem, infelizmente, essas visões, né? De pessoas extremamente machistas, enfim... Que não sabem, né? Não entendem que o outro tem poder sobre o seu corpo, né? Sobre a sua vida. Enfim, uma simples foto nas redes sociais, por exemplo, já é motivo pra detonação, pras críticas, pra comentários alheios, desnecessários. Então, é muito complicado a gente viver em uma sociedade que ainda não respeita o outro ou as opiniões próprias das pessoas, né? Então, é complicado, né? Por esse motivo aqui que vai ser a C, tá? Tá muito mais ligado à educação, do gesto, da vontade e do comportamento. A gente tem uma simples imagem que pode ser motivo aí de críticas, né? Por exemplo, na época, 1961, a gente ainda se deparava com comentários assim, a questão do investimento das mulheres, enfim... É complicado mesmo, né? Então, tá. Vamos agora pra questão... 43. Questão 43, escreve pra gente o seguinte, ó. O Tatá contou sobre o Calunga, o mar que não acaba. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Aí, ela descreve, ó, longe daqui. Nana, se a gente beber a nassanga em enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra? Aí, olha só. Descreve o seguinte, ó. Longe disso tudo. Enfim, né? Pesado, né? Beleza. O que a questão descreve pra gente, ó? A sequência dos quadrinhos... Conjuga lirismo e violência. Ao quê? A sugerir a impossibilidade de manutenção dos afetos. B revelar corpos marcados pela brutalidade colonial. C representar o abatimento diante da desumanidade vivida. D acentuar a resistência identitária dos povos escravizados. Ou é expor sujeitos arelijados de sua ancestralidade pelo exílio. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí, ó, de acentuar a resistência identitária dos povos escravizados, né? O que que acontece? A gente tem aqui a sequência de quadrinhos, né? Sobre lirismo e violência. Olha só, a questão de um romance, né? Dos escravos. O Tatá contou sobre o Calunga. Enfim, de um escravo falando pra amada dele, né? Ó, se a gente beber a sanga e enfrentar o Calunga, podemos ficar juntos lá na outra terra, né? Olha só, longe daqui, longe disso tudo. Ou seja, do sofrimento, né, gente? Que eles sofreram, né? Ele tá falando aqui na outra terra, né? Sobre a questão de sofrimento mesmo que eles vivenciam, né? Ele querendo mudar de lugar, né? Pra evitar esse sofrimento e ir pra longe de onde ele sofre, né? Conversando aí com a amada dele, né? No diálogo. Então, tem tudo a ver com o lirismo e a violência sobre resistência identitária. Por que identitária? Por que que eles sofrem? Por conta da cor deles, né? Por eles, aqui no caso, por eles serem escravos, né? Então, é uma questão de identidade, né? Dos povos escravizados. Ele tá falando pra mudar de lugar, pra ser livre. Buscando refúgio em uma ideia de que ele possa ser livre em outro lugar, né? Então, tem muito a ver com a resistência. E, principalmente, né? A gente vê aqui, claramente, de dois personagens, né? Que, no caso, escravizados, né? Ele falando pra amada dele, né? No diálogo. Então, a gente vê muito essa questão de resistência, principalmente da identidade, né? E ser livres. Ele descreve aqui, ó. Livres, ó. Cadê? Juntos lá, ficar em outra terra. Podemos ficar em outra terra. Longe daqui. Longe disso tudo. Ou seja, pra eles serem livres. Pra eles não sofrerem mais, né? A resistência, que é o sofrimento que eles passam, né? Olha só. Sugerem possibilidade de não revelar comportamentos. Marcados também tem, mas não é a questão aqui, né? Representar abatimento das humanidades. Devido à desumanidade, sim. Mas não é a questão. A questão vai muito mais dar resistência, né? Expor sujeitos também. Por quê, né? Resistência. Ele tá dizendo pra amado dele que ele tá aguentando o sofrimento e que ele tem ainda a motivação de que um dia ele possa ser feliz. Olha só. Principalmente nas últimas frases. Longe daqui. Longe disso tudo. Então, tem um olhar de resistência. Um olhar de motivação. Apesar da dor que ele tá passando. Apesar do sofrimento que eles vivem. Devido à sua identidade. Por que identidade? Devido a eles serem escravos, né? A esse sofrimento que eles estão passando. Por serem escravizados, né? Então, muito pesado, né? Muito profundo isso, né, gente? Infelizmente, a gente... A escravidão foi algo muito cruel, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Ok. Vamos pra questão 44. Questão 44 descreve o seguinte. O fragmento faz uma referência irônica às formas de divulgação e circulação de informações em uma localidade sem imprensa. Ao destacar a confiança da população no sistema da matraca, o narrador associa esse recurso à disseminação do quê? Então, vamos ver aqui, ó. Naquele tempo, Itaguaí, que, como as demais vilas, arraiais e provocações... E povoações, desculpa, da colônia, não dispunha de imprensa. Tinha dois modos de divulgar a notícia. Ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio de matraca. Eis que consistia, este segundo uso, contratava-se um homem por um ou dois dias para andar nas ruas do povoado com uma matraca na mão, de quando em quando tocava a matraca, reunia-se e ele anunciava o que lhes incumbiam. Um remédio para cesões. Umas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano, o sistema tinha inconvenientes para a paz pública, mas era conservado pela grande energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores desfrutava a reputação do prefeito educador de cobras e macacos, e aliás, nunca domesticara um só desses bichos, mas tinham cuidado de fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavez dançando no peito do vereador, afirmação perfeitamente falsa, mas só devido à absoluta confiança no sistema. Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso cego. O Alienista Ok, Machado de Assis. Beleza. Ele quer saber, né, que faz referência irônica às formas de divulgação da circulação de informação de uma localidade sem imprensa, né? E eu destacar a confiança da população do sistema matraca. Narrador, associa recursos de disseminação de A, campanhas políticas B, anúncios publicitários C, notícias de apelo à população D, informações não fidedignas ou E, serviços de utilidade pública Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. A gente pausou o vídeo e tentaram fazer, claro que é AD, né? Informações não fidedignas, né? Principalmente aqui, né? Ele descreve aqui, ó Verdade, verdade, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso cego. Ou seja, tem uma dúvida, né? Ele tá falando sobre prefeito, né? Coscavez, dançando no peito do vereador, desculpa Prefeito não é... Por exemplo, é um exemplo de reputação de perfeito educador de cobras e macacos. Ele tá descrevendo aqui sobre o vereador, né? No peito do vereador. Enfim, informações, assim, confusas, algumas estranhas. E essa questão aqui, ó, é quando tocava matraca. Enfim, das notícias que iam ocorrendo, né? Gente, isso tem muito a ver com a questão de fake news, tá? A gente vê muito disso, não somente em jornais, é que antigamente, que as pessoas iam espalhando notícias, vão... É a fake news da época, né? De oral, né? Você contar uma história, não ser uma história verdadeira, e contar, né? Aumentando ou ocultando casos, né? A gente vê muito disso na tecnologia digital agora, né? As fake news. Então, tem muito a ver com a questão, tipo, verdade, verdade ou não? Não é totalmente verdade? Será que é verdade? Vamos desconfiar. Hum, será que é? Talvez não, vai. Então, assim, tem muito essa questão disso, né? E é, tem tudo a ver com a questão da fake news, né? Não tem nada a ver com a questão... Disseminação, campanhas políticas, alunos, serviços. Tem a ver com informações novidas dignas. Porque pode haver aí uma fake news, uma mentirinha aí, que não tem nada a ver aí com a história, né? Que ele descreve. E hoje em dia, né? Com a tecnologia, né? No mundo digital, a gente chama isso, esse ocorrido de fake news, né? E que é o que mais acontece. Infelizmente, tem muitos sites que não têm informações verdadeiras, né? Ou tem ali algo... Ou acrescentado algo falso, informações falsas, né? Pela metade. Ou se esconde alguma coisa também, informações que não são totalmente precisas, objetivas, que têm que tomar muito cuidado com essa questão, né? Então, por esse motivo aqui, que vai ser a letra T. Belezinha? Então, tá, né? Vamos lá, vamos para a questão agora. 45, né? Vamos encerrar... Olha, parabéns a todos que ficaram aí. Vamos encerrar, então, agora na questão 45, as questões de linguagens, né? Do ENEM de 2021. Olha que legal. Então, tá. A questão 45, ó. Ela descreve para a gente o seguinte, ó. No ano em que o maior clarinista, clarinista, que o Brasil conheceu, Abel Ferreira, faria 100 anos o choro da... Mostras da vivacidade. É quase um paradoxo. Que essa riquíssima manifestação da genuína alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais e insensibilidade dos meios de comunicação e a amnésia generalizada. Ele trazia a alma brasileira derramada em sua sonoridade ímpar. Arthur de Itávola. Seguramente, seu maior admirador foi quem melhor o definiu. Alma sertaneja, toque morrosateano, O acervo do músico autodidata, nascido na mineira Coromandel, autor de 50 músicas, entre as quais Chorando Baixinho, em 1942, que consagrou o amigo parceiro Pinchinguinha, com quem gravou o ingênuo. Permanece com os herdeiros à espera da compilação adequada. O Museu da Imagem, do Som do Rio de Janeiro, tem guarda do sax e do clarinete doados em 1995. Na avaliação de Leonor Bianchi, editora da revista do Choro, a música instrumental fica apartada do que é popular, porque não vai à sala do concerto. O público, em geral, tem interesse em samba, pagode e axé. Ela atribuiu essa situação à falta de conhecimento e à pouca divulgação do gênero nas escolas. Beleza. Aí a pergunta descreve o seguinte, olha só, considerando o contexto do gênero e o público-alvo, os argumentos trazidos pela autora do texto buscam o quê? A, atribuir desconhecimento à obra de Abel Ferreira, ao ensino da música nas escolas. B, reivindicar mais investimentos estatais para a preservação do acervo musical nacional. C, destacar relevância histórica e riqueza estética do Choro no cenário musical brasileiro. D, apresentar o leitor dados bibliográficos pouco conhecidos sobre a trajetória de Abel Ferreira. Ou é, constatar a impopularidade do Choro diante da preferência do público por músicas populares. Pausem o vídeo. Tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, para pausar o vídeo, tentaram fazer... Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí, ó, de destacar a relevância, né, histórica e a riqueza estética do Choro no cenário musical brasileiro. Porque é exatamente o contrário, tá? Considerando o contexto do gênero público-alvo, os argumentos trazidos pelo autor, não é atribuir desconhecimento, não vai se invendicar. Olha só para vocês verem. Aqui, cuidado com a pegadinha. Exatamente o contrário das alternativas, né? Aqui tá falando, tá descrevendo. Sobre desconhecimento, sobre falta de investimento, sobre apresentar o leitor. Ou seja, o desconhecimento, né, a impopularidade nas escolas. Não. Aqui é exatamente o contrário. É a C. Por quê? Porque ele quer destacar aqui, apesar de... A autora, né, desculpa. Quer destacar aqui, ó, a autora, né, quer destacar aqui que apesar do desconhecimento, ela atribuiu essa situação, a falta de conhecimento, pouco divulgação nessas escolas. Apesar disso, ainda assim, olha só, considerando o gênero público-alvo, ainda assim, essa questão aqui, né, do... de Abel Ferreira, né, olha só, ele ficou famoso, olha só, deixa eu voltar aqui, ó, ele ficou conhecido, ó, o maior clarinista que o Brasil conheceu, né, o maior clarinista que o Brasil conheceu, apesar de não ser divulgado nas escolas. Por quê, ó? Ela destaca aqui, ó, é quase um paradoxo que essa riquíssima manifestação genuína da alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais. Ou seja, que apesar de não ter incentivos oficiais, ele driblou, né, olha só, ele trazia a alma brasileira, derramava sua solidariedade ímpar, né, seguramente, né, o Arthur Távola, né, seria o admirador dele, né, definiu a alma sertaneja, toque mozanteando, enfim, ela destaca sobre o acervo do músico, né, as obras dele, né, as músicas, ó, chorando baixinho, ingênuo, né, sobre o museu, né, da imagem do som do Rio de Janeiro, né, que guarda do sax e do clarinete, enfim, várias coisas, ó, na avaliação de Lenor, né, da editora da revista O Choro, a música fica apartada do que é popular, porque não vai à sala de concerto, enfim, apesar desse conhecimento, ela destaca que sim, teve um destaque, sim, e que ele aí, ó, que o Brasil conheceu, é quase paradoxo, né, que essa, é, aqui, ó, riquíssima manifestação da genuína alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos, então, ó, o maior, ó, no ano em que o maior clarinista que o Brasil conheceu, então, ó, destaca que apesar de tudo isso, ele foi o maior clarinista que o Brasil conheceu, né, que no caso, o Abel Ferreira, né, e cem anos, né, do choro, do estilo musical dele, né, então, olha só, por esse motivo aqui, que vai ser aqui na nossa questão, ó, a alternativa, deixa eu colocar aqui, ó, C, destacar a relevância histórica e a riqueza estética do choro num cenário musical do Brasil, então, não é desconhecimento, não é reivindicar, não é pouco conhecidas, não, ele ficou conhecido, apesar de tudo isso, apesar de não ter um incentivo nas escolas, ele ficou, sim, conhecido como um dos maiores, aí, músicos, né, que a sociedade brasileira pode conhecer, né, um grande destaque, né, interessante, né, então, por isso que tem que tomar cuidado com as questões pegadinhas, né, gente, pra não cair aí no erro, né, bom, gente, encerramos aqui, então, o Enem de 2021, né, as questões de linguagem do Enem de 2021, então, parabéns a todos que vocês que acompanharam aí, né, fechamos aí as questões de linguagens, tá bom, vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas resoluções, nos próximos Enems, do de 2022, de 2023, né, pra fechar aí com a chave de ouro nos estudos, e parabéns a todos vocês que acompanharam, bons estudos pra vocês, né, bons, tem mais vídeos, né, de outras questões também, de humanas, de redação, de biologia, enfim, vejo vocês aí nos próximos vídeos, e parabéns a todos que acompanharam aí, encerrando aí as do de 2021, então, encerramos hoje aí, na questão 45, as resoluções de 2021, tá bom, um abraço, bons estudos pra vocês, e é isso, até o próximo vídeo.